Porque ela é passional, entendeu, Bola? Sim, sim. O homem eu odeio. Mas é meio na hora, né? E é sincera. Eu vejo... Domingo mesmo, escondem lá o pessoal da... O Marcos Mion, o Luciano Huck e falei, se a Ivete for ruim, eu vou tacar o pau na Ivete também. Todo mundo entrou no meu direct. A senhora falou uma coisa dessa... O que você falou, Domingo? Eu não sou obrigada a gostar, tá errado. Eu também acho. O que você achou? Estava errado, que eu não vi. O programa tá uma porcaria. O programa de quem? Do Luciano e do Mion. O Mion começou otimamente, bem, maravilhoso e tal. Agora vem uma caída. Ai, e me cansa, me dá sono, eu durmo. Consigo dormir no programa deles, sinceramente. Fico doente, sabe? Sério? Mas eu não falo por mal. Eu não falo por mal. Eu gosto deles, entendeu? Não é da pessoa. Você faz uma crítica, vai. Eu faço uma crítica. Ela não tá falando mal da pessoa. Eu entendo. Ela tá criticando o programa. Eu critico o programa. Sim, sim. Por exemplo, o que você achou que tava ruim? Por exemplo, no programa de domingo. Não, ele vem... Não acabou a dança dos famosos? Acabou, né? Acabou a dança... A dança dos famosos. O que ele tinha que botar logo em seguida? O show dos famosos. Entendi. O show dos famosos. Claro. É, pro povo cantar. Mostrar arte. Cantar. Ou então, voltar aquele negócio de patins de novo. As pessoas ficam... Animadas. Animadas. Tem uma competição. Sai de um jogo, entra no outro jogo. Não tem um saco. Abaixa o porteiro que já faz jogo de manhã. Então, chega. Muito jogo demais. Jogo pra caceta. Mas cansa. É. Aí eu fico estressada. Estressada. Aí eu fico falando. Aí eu entro e falo. Não é possível. Eu vou marcar a Globo, cara. Eu vou marcar e vou falar. Tá horrível. Mas tá pensando que eles não tão vendo o que a gente tá falando? Lógico que tá. Tão vendo tudo o que a gente tá falando. Eles olham tudo. Tudo. É. Olham tudo o que a gente tá falando. Você tá vendo o Pantanal? Tô achando uma merda. Eu achei. Começou. Eu achei maravilhoso. Depois eu achei uma merda. Eu não posso falar que eu não tô vendo. Eu vi o Pantanal da Manchete, né? Pantanal da Manchete foi bom, né, Tia Leia? É, foi melhor. É? Esse aqui eu não tô vendo. Tá bom. Não, da Manchete foi melhor. Gente, eu não aguento mais ouvir a voz da tal da Juma. É. Quero ir pra casa. Já encheu o saco. Preciso ir pra casa. Quero ir pra casa. Ai, não aguento isso mais. Fica aí, a Cresti. E, foi. Tiga-raga-tiga-tiga-tá. 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 Tiga-raga-tiga-tá.